A Polícia Civil, gente, prendeu hoje de manhã dois jovens de 18 e 26 anos que são suspeitos de um assalto que aconteceu em um posto de combustíveis no Trevo do Silvestre, na cidade de Viçosa. Esse crime aconteceu no dia 9 de maio. Durante as buscas, além das prisões dos dois jovens suspeitos pelo assalto, a polícia também recuperou quase R$ 8 mil em dinheiro. Você está vendo imagens aí do dinheiro que foi recuperado pela polícia que teria sido levado do posto de combustíveis e, além disso, apreendeu também celulares, munição 9mm e drogas. A operação que resultou nessas prisões é resultado da investigação que foi realizada pela Delegacia de Furtos e Roubos lá da cidade de Viçosa. Aconteceu há quase um mês, a gente está no dia 7 de junho. Esse assalto ao posto de combustível aconteceu no dia 9 de maio. Polícia ali trabalhando, seguindo na cola desses criminosos, conseguiu localizar ali os suspeitos de serem autores desse assalto e eles foram presos hoje de manhã, terça-feira, começando, dia clareando e a polícia tirando de circulação ali suspeitos desse assalto.